Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz na última semana lá na C&A. Geralmente quando muda a estação eu troco peças antigas por peças novas. Não troco todas as peças, gente, muita calma nessa hora. Eu troco peças mais velhas, que eu mais usei na estação anterior, por peças novas que eu vou usar na próxima estação. Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês quais foram as peças que eu escolhi pro outono e inverno de 2016. Como em outono ainda faz calor, eu comprei essa camiseta da Minnie de manga curta e ela é também assim, olha. Ela é curta na frente e ela é mais compridinha atrás. E eu achei ela muito fofa, gente. Dá pra usar com um casaco por cima ou uma peça colorida ou um lenço. Eu acho que fica muito legal e eu achei ela muito linda. Outra peça que também dá pra usar bastante no outono é este cropped. Ele é um pouquinho mais comprido que o cropped, na verdade, mas eu achei muito bonitinho. É um jeans e ele é bem larguinho, bem folgadinho e dá pra usar com a próxima peça que eu vou mostrar pra vocês. Que pra mim, assim, tá sendo um desafio porque não é uma peça que vocês encontram no meu armário. Mas eu resolvi apostar nessa peça esse ano. Então eu vou mostrar pra vocês. A próxima peça, então, é esta camisa. Camisa... Gente, eu não tenho camisa no meu armário. Não tenho. Eu não tenho camisa no meu armário, muito menos xadrez. Quem me conhece sabe que xadrez, listra e bolinha, gente, não é comigo de jeito nenhum. Ainda mais em camisa. Mas eu resolvi apostar esse ano numa camisa. Pelo menos uma, né, gente? E daí eu comprei essa daqui. Tinha também um outro xadrez, um xadrez maior, mas eu preferi esse daqui. E eu acho que fica muito legal com o cropped. Ele tava no manequim. Que nem ano passado que eu comprei praticamente o manequim completo. Porque eu gostei do look. Mas enfim, gente. Outra peça que eu vi e que eu achei a minha cara foi essa blusa. Gente, não é minha cara? Eu acho ela muito linda. Ela é de lãzinha e eu sou apaixonada por essa cor. Outra peça que eu trouxe que dá pra usar também com a camisa foi um suéter pink. Que eu acho lindo, gente. Todo ano eu compro um suéter. É impressionante. Mas eu gosto bastante de suéter. E o escolhido dessa vez foi um pink. A história dessa comprinha começou por causa de uma calça, gente. Eu te juro pra vocês. Eu quando vi no manequim eu me apaixonei pela calça. E eu falei, eu quero você pra mim. E daí eu tive que comprar. Porque faz muitos anos que eu não uso calça de cor que não seja jeans, que não seja preta ou cinza. E é uma das minhas cores favoritas pra calça. E eu nunca mais tinha achado uma cor tão bonita. E eu comprei essa calça, gente. Uma calça marrom. E eu comprei o tamanho 38 porque ela é skinny. Ela é uma super skinny, na verdade. Ela é bem justa. Até aqui embaixo, olha. Ela fica super, super, super justa. Mas é linda, gente. Ela veste muito bem. E eu amei o tom desse marrom. Então, tudo começou por causa dessa calça, gente. Juro pra vocês. Eu não ia comprar nada. Eu, na verdade, nem devia ter entrado na loja. Mas tudo bem. Mas eu entrei. E por causa dessa calça, eu fiz essas comprinhas. E a última peça que eu trouxe foi uma peça que eu já queria ter comprado ano passado. Mas não lembro por que que eu não comprei. Que foi esse kimono, gente. Olha que lindo. Ele tem uma estampa étnica. E eu acho que ele veste super bem. Ele é pesadinho, porque ele é de lãzinha. Ele é lindo, né, gente. Eu acho ele lindo. De roupas foram essas peças que eu trouxe. Mas eu acabei aproveitando uma promoção de bolsas que estava tendo na loja. Além do desconto da bolsa, se eu comprasse no cartão, eu teria mais 20 reais de desconto. Então, a bolsa saiu quase de graça, gente. Eu vou mostrar pra vocês e vou falar o preço, tá bem? Os preços, tá? Vamos lá. Eu comprei essa daqui já há muito tempo que eu também não uso esse tipo de bolsa. E eu achei a cor muito linda. Eu gostei muito da cor dela. E essa bolsa, ela estava de R$89,99 por R$49,99. Se eu comprasse no cartão, teria mais 20 reais de desconto. Então, ela sairia de R$89,99 por R$29,99. E a outra bolsa é essa daqui. Ela é um pouquinho maior e eu achei linda. Ela é toda trançada, toda trabalhada. E esse azul é maravilhoso. Ela estava de R$99,99 por R$49,99. E se pagasse no cartão, sairia por R$29,99. Então, elas foram praticamente dadas, gente. Eu achei ela muito linda. Então, essas foram as comprinhas pra outono e inverno 2016. Eu espero não comprar mais nada, gente. Mas se eu comprar, eu volto e mostro pra vocês, tá bem? Então, se vocês gostaram do vídeo, lembra de deixar um joinha pra mim. E inscrevam-se no canal. Beijinhos pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.